No vídeo de hoje eu gostaria de recomendar pra vocês uma série de animes entre aspas para adultos. E antes de mais nada, acho importante explicar o que exatamente significa esse anime para adultos. Mas não levem esse título tão a sério, porque para ser honesto, eu acho esse título meio bobo. Afinal, é adulto nos elementos que esses animes têm, e não na questão de maturidade. E a verdade é que adultos de verdade não se preocupam tanto em parecer maduros pelo entretenimento que consomem. Essa necessidade de provar algo através do que se assiste é mais típica da adolescência. Adultos realmente não se importam com isso. E acontece que algumas pessoas acreditam que animes adultos e mais maduros precisam ter cenas de sexo, uso de álcool, cigarro, carros e coisas assim. Mas essa é uma visão superficial. E então, para esse vídeo de recomendações aqui, vou adotar justamente essa ideia mais simplista e superficial de animes para adultos. Que se resume a violência, nudez e em alguns casos cenas de sexo. É uma lista sobre animes com esses elementos adultos, e não de obras que em teoria seriam mais maduras. Espero que tenha ficado claro. Agora, com tudo isso explicado, vamos às recomendações. Já começando essa lista com um dos animes mais curtos da nossa lista, Blood The Last Vampire. Com apenas 40 minutos, acompanhamos a caçadora de vampiros, Sayo, desde uma batalha em um metrô até a base aérea de Okotá. Enquanto ela persegue criaturas sedentas de sangue. O filme não tem uma grande história, e que seja inerentemente envolvente. Mas todo o resto é incrível. Dirigido por Hiroyuki Kitakubo, um dos animadores mais talentosos e versáteis. Com uma carreira que se estende por várias décadas na indústria, Blood é amplamente considerado um marco, tanto na história dos animes, quanto na carreira do diretor. Como um curta-metragem concebido para ser o ponto de partida de uma franquia inteira, ele remete aos primeiros dias da Product ID, conhecido por filmes e ovos de prestígio. Muito mais voltados para a visão dos criadores e artistas. Além disso, sendo um filme pensado para demonstrar o potencial da animação digital, ele antecipa a adoção ampla de métodos digitais pela indústria. Acho que um dos animadores que mais faz bem isso no filme é Mitsu Izo. Sim, a lenda viva em pessoa. E o filme está cheio dessas lendas. E acontece que Izo começou a explorar o uso dos efeitos digitais na animação justamente nesse filme. Especificamente como o Sakuga Blog pontua, Izo teve seu primeiro contato com softwares como After, durante a produção de Blood, no ano de 2000. Nessa cena aqui, já mais do que lendária, ele pessoalmente lidou com a coloração e a composição, algo que na época era tradicionalmente responsabilidade dos departamentos de coloração e composição. Essa abordagem inovadora de Izo no curta foi um marco na transição da indústria para técnicas digitais, sendo crucial para que ele mesmo percebesse o potencial inexplorado dessas ferramentas no campo da animação, o que mais tarde influenciaria seu trabalho em outros projetos como Rassifon e Denokoil. E se estou falando de animadores incríveis, não posso deixar de mencionar Norio Matsumoto, a estrela brilhante de Naruto, que é amplamente idolatrada. Embora ele tenha feito apenas dois cortes no curta, um deles em particular ficou gravado na minha mente, desde a primeira vez que eu vi, e continua reverberando várias vezes. Afinal, cada aspecto dessa animação é de uma maestria impressionante. Os desenhos são cuidadosamente fluidos e realistas, o corte da personagem indo para atacar é intenso e emocionante. E a atuação dos personagens, através da animação, transmite uma profundidade emocional muito rara, seja de nervosismo, ansiedade ou raiva. Mesmo esse pequeno corte aqui é de uma maestria absoluta, e difícil de replicar, mesmo com muito estudo de anatomia e timing. Em uma cena como essa, vemos a precisão e a sensibilidade de um verdadeiro mestre. A forma como Matsumoto anima esses momentos, torna sua obra não apenas um espetáculo visual, mas uma verdadeira arte em movimento, que obviamente eleva a narrativa. Mesmo tendo mencionado esses momentos isolados de genialidade, o mais importante é que o filme como um todo funciona. Os designs de personagens distintos de Katsuya Terada se encaixam bem com os elementos digitais, e a estética geralmente sombria do filme faz um ótimo trabalho em esconder as transições entre suas diversas partes. É um retrato interessante de uma época bem diferente na história da produção dos animes. Agora a gente parte para Plastic Littles, outro anime também curto. Nele acompanhamos Elise, a personagem loira, sendo enviado para fugir de um laboratório por seu pai, um cientista. Ele destruiu uma arma que o governo planejava usar para fins bélicos, no lugar de ajudar a vida das pessoas. Enquanto ajudava ela a escapar, seu pai é morto pelos militares. Algumas semanas depois, enquanto fugia do governo, Elise esbarra literalmente com nossa protagonista, Tita, a garota ruiva, enquanto tentava escapar das mesmas pessoas que mataram seu pai. Tita a salva e a leva para a tripulação da Chachamaru, um navio onde eles caçam animais exóticos. A tripulação captura criaturas que vivem no mar de nuvens, e as vendem como animais de estimação para colecionadores em vários planetas. Tita surpreendentemente é a capitã da tripulação com apenas 17 anos. Elise e Tita rapidamente se tornam amigas, apesar de Elise manter boa parte de seu passado em segredo. As coisas mudam quando elas são atacadas, e Elise revela que está fugindo do governo, e de um homem chamado Gweasel, com um design maluco, e que me parece uma referência ao Darth Vader. Tita que também perdeu o pai, vê semelhanças entre elas, e decide ajudar Elise a fugir dos militares e de Gweasel, que está atrás de uma senha, que acredita que Elise tenha, mesmo ela negando. E a partir daí a história meio que segue. Plastic Little tem um enredo realmente simples, e segue algumas fórmulas já estabelecidas. Seus grandes diferenciais estão no fato de ser um eixo sem censura, com nudez explícita, e de ser produzido por artistas impressionantes. Um dos principais nomes é Satoshi Uri Shihara, um animador genial, que é mais conhecido por seus trabalhos em rentais, e que dá vida ao anime com seus designs detalhados, chamativos e volumosos. É o projeto dele de fato. Além disso, Uri Shihara obviamente anima a maior parte do curta, com uma pequena participação de nomes improváveis, mas lendários, como Ishiro e Tano. Sendo honesto, esse curta se destaca mais pela arte do que pelo conteúdo. Me diverti com algumas animações de personagens raras de se ver, já que é um anime sem grandes censuras, e com as suas cenas de ação, mas no geral é um trabalho de mediano pra fraco. O próximo da lista é o filme mais famoso dessa lista, e o mais aclamado com toda certeza. Estou falando de Perfect Blue, onde acompanhamos a história de Mimakiri Goe, a ex-integrante de um grupo pop japonês chamado Shan, que decide abandonar sua carreira de idol para se aventurar na atuação. No entanto, sua transição de cantora para atriz não é fácil, especialmente quando ela é escalada para papéis perturbadores, como o de uma vítima em uma série de TV. Conforme Mima tenta lidar com essa nova fase, ela começa a ser perseguida por um stalker obsessivo, que não aceita sua mudança de carreira. Simultaneamente, Mima descobre um site chamado Mimas Room, onde alguém escreve sobre sua vida pessoal em detalhes assustadores, como se soubesse tudo o que ela faz e pensa. A pressão das ameaças, as demandas da nova carreira e o assédio virtual fazem com que Mima comece a perder a noção de realidade, questionando sua própria sanidade. A linha entre ficção, sua vida real e a série que ela protagoniza se torna cada vez mais borrada, resultando em uma espécie de espiral de paranoia, onde Mima já não sabe o que é real ou ilusão, e nem mesmo nós. Como qualquer pessoa que conhece de anime vai te dizer, Perfect Blue é uma obra-prima dentre obras-primas, lidando com temas pesados, como a desconstrução da identidade, obsessão e a pressão da fama, tudo dentro de uma narrativa psicológica perturbadora. Satoshi Kon é um diretor que influenciou a indústria, de uma forma até mesmo difícil de mensurar, e em Perfect Blue, vemos ele usar a natureza irreal da animação para expressar uma sensação de desconforto. Dito de outra forma, a capacidade da animação de distorcer e modificar a realidade, como no momento em que o rosto de um personagem se transforma no de outro, torna a narrativa ainda mais poderosa. A fluidez do meio animado, que não está restrito às leis da física do mundo real, permite que o filme explore esses elementos psicológicos, de forma mais impactante. Perfect Blue não apenas antecipou temas modernos, como a confusão entre identidades online e offline, mas também redefiniu como a animação pode ser usada para contar histórias adultas, complexas e psicológicas. Embora essas histórias já fossem contadas há muitos anos, no meio dos animes, Satoshi Kon trouxe ideias muito diferentes, e que muitos diretores tentariam seguir nos anos seguintes. Agora voltando para os ovos, é hora de recomendar Devil May The Birth. Nessa adaptação do manga clássico do Gonagai, a trama segue o gentil e corajoso estudante Akira Fudo. Um dia ele encontra Iryo Asuka, um colega de sua antiga escola, que diz estar em perigo e precisar de sua ajuda urgentemente, pedindo para Akira ir até a sua casa. No caminho, Iryo revela que seu pai parecia estar enlouquecendo, matando brutalmente o canário e o cachorro da família, e depois tirando a própria vida, ateando fogo em si mesmo. Ele até mesmo tentou matar Iryo, e ele conta que seu pai deixou para ele uma herança assustadora, algo que ele não conseguia enfrentar sozinho, e precisava da ajuda de Akira. Seu pai, um famoso arqueólogo, enquanto estudava algumas ruínas maias, encontrou o que parecia ser o crânio de um monstro artificial, feito antes da existência dos seres humanos. Iryo levanta a possibilidade, de que isso tenha sido obra dos habitantes primordiais da terra, os demônios, ou melhor dizendo, o diabo. Segundo ele, esse crânio contém as histórias e as memórias dos demônios, projetando diretamente no cérebro de quem o usa. Ele quer que Akira experimente, mas ele não parece muito afim, no entanto acaba sendo convencido. Akira então vê o bizarro mundo dos demônios. Com Akira agora acreditando na existência dos demônios, Iryo revela que o diabo ainda está vivo, preso em uma prisão de gelo, prestes a renascer em nosso mundo moderno, para reivindicar a terra novamente. A partir daí, acompanhamos Akira e Iryo, em sua luta contra os demônios, tentando impedir o fim da humanidade, usando a herança deixada pelo pai de Iryo, para enfrentar esse mal, muito mais poderoso que a humanidade. Dev Man The Birth é uma adaptação bastante inesperada de uma obra do Go Nagai. Primeiramente, foi produzido pela All Production em 87, que mais tarde, em 1990, lançaria um segundo ovo da obra. Um estúdio reconhecido por trabalhar principalmente como estúdio terceirizado para outras empresas de animação. Ou seja, em vez de produzir suas próprias obras originais em larga escala, grande parte de sua atividade estava focada em fornecer suporte de animação para produções de outros estúdios maiores, como a Toy Animation, a Nippon Animation, e mais tarde, o que viria a ser o Estúdio Ghibli. E essa parceria com o Estúdio Ghibli, foi bastante significativa, especialmente a partir dos anos 80, com a All Production, começando a colaborar com Hayao Miyazaki e Isao Takahata, ainda antes da criação oficial do Estúdio Ghibli. Quando ajudou na produção de obras como Conan e episódios de Lupin dirigidos por Miyazaki. Então, depois de trabalhar nessas produções, a All Production passou a participar de quase todos os filmes da Ghibli, com a relação se intensificando já a partir da década de 80, antes da criação de fato, com o Estúdio ajudando em filmes importantes, como Náusica do Vale do Vento, em 84. E a partir desse ponto, a All Production contribuiu com a animação de vários filmes da Ghibli, incluindo muitos dos grandes clássicos do Estúdio. E se você lembrar bem, como eu mencionei, o ovo de Devilman veio pouco tempo depois disso, em 87. Consequentemente, como a All Pro, a All Production, havia emprestado seus animadores para o Miyazaki, por muitos anos para suas produções, Miyazaki retribuiu esse favor algumas vezes. Muitos dos animadores que haviam trabalhado em Laputa em 86, uma produção do Estúdio Ghibli, foram trazidos para animar Devilman, o que trouxe uma estética e qualidade muito diferentes, com uma clara infusão, influência a Ghibli no visual e no estilo de animação. E por isso eu disse que era uma adaptação bastante inesperada, e até mesmo estranha, de uma obra do Gonagai. Afinal, as obras do Gonagai, incluindo o mangá de Devilman, costumam ter um estilo mais cru, violento, e com uma estética mais gráfica e brutal. Só que ambos os ovos da All Production, adotam uma abordagem mais refinada, com direção e animação cuidadosas, além de visuais limpos e polidos, em contraste com o estilo típico do Gonagai. Então super vale a pena assistir a ova de Devilman The Birth, de 87, especialmente pela qualidade da animação e direção. Mesmo não sendo um grande fã do Gonagai, gostei bastante por conta da produção, e do toque mais cinematográfico. E sendo uma obra do Gonagai, é definitivamente voltado para o público adulto, com violência, cena de nudez e carnificina explícita, mas porém, retratada de forma mais contida e elegante, em comparação com outras de suas adaptações, como Violence Jack. Antes de irmos para o próximo anime da lista, está gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar seu like, porque isso me ajuda a crescer o canal, e assim posso me dedicar ainda mais, a fazer vídeos como esse, e análise de animes, animadores e diretores, que já temos por aqui. Se quiser dar uma força, essa é a melhor maneira, e não custa nada. E já aproveita para se inscrever no canal, assim você fica sabendo, sempre que eu postar um vídeo novo. Mas é isso, recados dados, vamos voltar para o vídeo, e falar sobre Megazone 2-3. O anime conta a história de Shogo Yahagi, um jovem motociclista que vive em uma Tóquio, aparentemente normal em 85. Sua rotina tranquila e abalada, quando descobre que o mundo que conhece, é uma grande mentira. Um dia, ao conhecer Yu e Takanaka, ele se envolve em uma série de eventos, fora de seu controle. Ao entrar em contato com uma motocicleta experimental, e se transforma em um mecha, chamado Garlando, Shogo começa a enfrentar militares, que desejam recuperá-lo. Enquanto a trama se desenrola, ele descobre que tanto o mundo ao seu redor, é uma simulação, quanto que a famosa idol virtual Eve, é na verdade uma inteligência artificial, ligada ao sistema, que controla essa realidade simulada. À medida que ele se aprofunda, nos segredos de Megazone, Shogo se vê no meio de uma guerra iminente. Megazone é amplamente considerado, como a obra sucessora de Macross, um dos primeiros títulos OVA, a representar essa sua era. Muitos dos principais membros, da equipe de Macross, como Noburi Shiguro, Toshihiro Hirano, Haruhiko Mikimoto, e Ishiro Itano, retornaram para trabalhar em Megazone. Mas um dos principais fatores sobre, é que ele foi um dos primeiros OVAs, a se tornarem populares, sendo produzido pelo estúdio Artland, que já havia trabalhado em Macross. O OVA reutilizou muito dos temas de Macross, como idol, cidades espaciais e consumo, e como falei, reúne uma equipe central, composta por Noburi Shiguro como diretor, além de diversos outros artistas, o lendário Ishiro Itano, que serviu como diretor de ação, storyboarder e diretor de animação. Visualmente, o anime foi muito notável, pelo uso de animação de fundos impressionantes, especialmente em cenas de perseguição na cidade. Essa era uma técnica bastante comum, em produções de OVA dos anos 80, e Megazone mostrava algumas das cenas mais ambiciosas nesse sentido. E a equipe de animadores, que incluía nomes como o jovem Hideaki Anno, com mais de um minuto de duração, que ainda hoje é um marco pela sua complexidade, e pelo uso de explosões com muitos fragmentos de detritos, criando uma sensação de densidade. Muitos consideram essa a melhor cena já animada por ano, e eu diria que provavelmente está entre seu top 3. Além disso, Megazone trouxe uma estética em teoria mais adulta, com carros, violência, e sim, uma famosa cena de sexo, que ficou marcada na indústria. E essa cena foi justamente uma decisão calculada pelos produtores, para atrair um público adulto, e a presença de Toshihiro Hirano, como designer de personagens, influenciou diretamente nesse aspecto, já que ele era conhecido por incluir fanservice, e desenhar personagens com apelo sexual. Hirano, que havia dirigido um episódio de Hentai antes de Megazone, trouxe essa abordagem para a obra, refletida tanto no designer dos personagens, quanto na inclusão da cena de sexo. Além do mais, vale destacar Yasumi Umetsu, o animador responsável por essa cena, e reconhecido como um dos mais impressionantes, e tecnicamente habilidosos da indústria. Alguém que sempre entregou cenas tecnicamente deslumbrantes, como essa de Megazone. E se acredita bastante, que esse tipo de conteúdo, junto com fanservice, provavelmente foi fundamental para o sucesso de Megazone. A obra se tornou o alvo mais vendido do ano, e ajudou a impulsionar o formato alvo em geral, definindo certos padrões de qualidade de conteúdo, que influenciaram produções futuras. Junto de Perfect Blue, considero uma das obras essenciais, que qualquer fã de anime deveria assistir, pelo menos uma vez. Se você procura algo que aborda temas mais pesados, e que é um dos maiores clássicos, dos animes experimentais, eu não posso deixar de recomendar, o clássico, Bella Donna of Sadness. E que conta a história de Jean e Jean, um casal de camponeses da Europa medieval, após se casarem, o senhor feudal local, exige que Jean se submeta a ele, como um entre aspas, presente de casamento, e ela é violentada pelo senhor e seus homens. A partir desse momento, a vida de Jean entra em declínio, e ela começa a ter visões, de um pequeno demônio, que a tenta a aceitar seu poder, em troca de sua submissão. Apesar de inicialmente resistir ao demônio, Jean é constantemente perseguida, e humilhada pela sociedade. Ela é acusada de bruxaria, e com o tempo, decide abraçar essa acusação, e se vingar daqueles que a desprezaram. E o filme então segue. Como já deve ter ficado bem claro, esse é um filme realmente pesado, tanto visualmente, quanto tematicamente. Abordando questões como violência sexual, repressão feminina, e hipocrisia social, o filme explora profundamente, a forma como a sociedade, oprime e condena as mulheres, especialmente quando elas tentam exercer, qualquer nível de autonomia. E visualmente, o filme é marcado por imagens estáticas, em grande parte, com pouquíssima animação real. Ao invés de tentar criar a ilusão de movimento, ele abraça a imobilidade, utilizando longos planos panorâmicos, sobre ilustrações detalhadas, para contar a história. Esse uso das imagens estáticas, quase como se fossem tapeçarias medievais, cria uma sensação de que o filme, é mais uma pintura em movimento, do que uma animação convencional. Seu estilo pode ser descrito, como uma fusão do estilo medieval, com o psicodélico dos anos 70. O que já o coloca numa posição única, dentro da animação japonesa, e mundial como um todo. As influências das tapeçarias medievais, são evidentes nas cenas, onde os personagens parecem emergir, de um estilo artístico mais europeu, do que o que se esperaria, de uma produção japonesa. Jeanne, a protagonista, é desenhada com traços, que lembra uma pin-up dos anos 70, com suas longas pestanas, e olhos sonolentos, criando um contraste curioso, com o ambiente medieval que a cerca. A trilha sonora, também um elemento importante aqui, um rock psicodélico, bem característico dos anos 70. Ela intensifica o caráter experimental de tudo, e complementa as imagens, de uma maneira que reforça o tom, quase hipnótico do filme. Cria uma atmosfera onírica. No fim, é em resumo um estudo, de contradições e contrastes, onde o passado medieval, e a estética moderna dos anos 70, se encontram, criando um visual ao mesmo tempo, belo e perturbador. Certamente recomendo o filme, mas sei que não é para todos, então vá com cautela, e esteja ciente, de tudo isso que eu mencionei. E minha última recomendação para o vídeo de hoje, é o filme de Gogo 13, de 83. Um dos mais interessantes e divertidos da lista, mas isso não é tanto pela história em si, afinal, a trama é bem simples. O grande assassino Gogo 13, é contratado para assassinar o filho de um magnata do petróleo, o que acaba desencadeando uma raivosa vingança do magnata, que usa todos os recursos dos Estados Unidos, para caçar Gogo. Mas, como sempre, o protagonista escapa, e segue com sua jornada de assassinatos, viajando pelo país e coisas do tipo. Embora o enredo não tenha muita profundidade, basicamente resumindo a Gogo matar pessoas, e fazer sexo com mulheres, o filme se destaca pela direção de Osama Dezaki, que como é de se esperar, transforma toda essa história, em uma obra visualmente marcante e estilosa. Em mãos menos habilidosas, todas as cenas desse filme seriam puramente funcionais, mas sob sua direção, se tornam momentos de grande impacto estético. As mortes e perseguições são show visual à parte, Dezaki consegue transformar essas repetições, de assassinatos e cenas de sexo, em um melodrama gótico impressionante, sempre trazendo algo a mais para cada confronto, com sua visão impecável. Gogo pode não ser muito o meu estilo, mas assim como Space Adventure e Cobra, é impossível não admirar o que Dezaki faz na direção, e é difícil qualquer pessoa negar, que foi um dos maiores diretores que já existiram. Mas por hoje é isso, se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, mesmo que isso não curte nada pra você, me ajuda muito a trazer mais vídeos como esse, então se curtiu, não se esqueça de deixar o like. E se não quiser perder, quando eu postar um vídeo novo, se inscreva no canal, eu posto vídeos novos toda sexta-feira de manhã, antes do almoço, então se inscreva, pra não perder assim que sair. Agora em tela, vão estar aparecendo mais dois vídeos, no da direita, eu falo sobre o surgimento dos ovos nos animes, e foi um vídeo que me inspirou a fazer essa lista, então vale muito a pena conferir. No da esquerda, está meu último vídeo, que saiu na semana passada, acho que você vai gostar de ambos, no mais, obrigado de verdade por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.